Tá gurizada, tem mudado a prolonga agora né, na série assim, que não foi uma viagem, foi uma série assim, meu Deus, tinha que carregar de sexta pra sábado, de madrugada, daí não carregou, mas na trombine, daí eu fiquei sábado o dia todo lá e fui carregar só sábado de noite, me chamaram, sábado era 11 horas pra carregar, daí carreguei, eram duas horas, tava tudo pronto, aí eu vim tipo mais, eu vim aqui hoje o dia todo, domingo no caso, e agora vamos vazar, porque tem que descarregar amanhã lá no patrão de asfato, quando mais é isso. Eu acho que o lugar era só quarta, de novo pra subir, porque fazer umas coisinhas, tem que botar uma buzina, tem que botar uma caixa lá no caminhão, não tem uma caixa, tem que botar uma antena, uma rádio prejuízo, fazer umas coisaradinhas, eles puliam, a gente terminava de pulir aquele perfil que eles começaram, tem um monte de coisinha pra fazer. Daí vamos pra casa pra fazer isso aí, tem que ir em casa também, buscar roupa, coberta, sem travesseiro, sem roupa, sem nada, tu é doido. Daí eu só saí daqui do mar, fui lá e peguei o caminhão e já carreguei, né, daí fui em casa. Daí o paraxado tá vendo, se te roubando. Essa carne ficou muito traseira, que eu maravilhava, eu peguei, mano. Daí tem que ir pra casa agora. Pegar um pau por hora. Pegar dois sete centímetros e depois pegar um arex, depois contorno e pau. Pau na máquina. Não, olha. Arranquei todo fora, aí, ó. O cara vai ajudar uns erruelas desse, só se ferra, né. Caralho. Não tem o link que ela tinha pra emprestar. Eu tenho lá na... Não tem também pra ti. O que que tá batendo em foto? Tô filmando essa desgraça aqui, ó, que tu fez comigo. Pau nos olhos. Agora eu vou ficar pingando, que nem um porco sangrando. A lente, ó, que quebrou, ó. Ficou o tapo de vidro no dedo. Agora eu vou ficar pingando, ó. Meu Deus. Desgraça. O que é que tem ido direto? Parar aqui pra quê? Pra cortar o dedo. Ó, pra isso. Vê esse peruca aí. Não vem, ainda não apagou nem a coca ainda. Pagou só metade da coca pra cortar meu dedo. É que tá bebendo. Engraçado. Já tá chovendo também. Só de chão lá, vê o caminho, né. É uma bosta. Deixa eu ver esse viado. E a bicutinha. Temos só pra cuidar, né. Tem aquele bolo que tá me atrasando agora. É um carreteiro de água. E aí, ó, botei um ledzinho. Par, pra ficar pra par. Fondado. As coisas, né? Parar uma música, senão dá direitos autorais. Depois de ter quase amputado o dedo, vambora. Perdi o que é a nossa marcha aí. Vai mudar ali. Vai chovendo já. Parabéns, tá surpreendentos. Tem que limpar. Vamos se botar, eu juntamente, peruquinha. Peruquinha. Eu orgulhei, né, pai? Não tem jeito. Não tem o que fazer. Quarenta carreta, sim. Meu Deus. Vai dar pisca alto lá, na casa do caramba. Zé, ruela. É, trancou pro nosso lado. Pegar um chocolatinho pra comer aqui. Por causa do peruca. Parou pra tomar café. Que se tomar café, tem que pegar um acidente aqui na seca. Desse viado. O caminhão dele tá derretendo o compressor do ar-condicionado. Olha. Olha. Olha, eu vou cortar lá. Para, cara. Não, não sei, ó. O que é que tu tem miseria sobre isso? Além de... Além de fazer eu cortar o dedo, vai fazer eu perder a feira. Olha a merda, Murilo. Tu é bem, Paulo. Olha, só caminhando em melancinha. De onde é que tá saindo tanta melancinha hoje? Meu Deus. Vamos virar pro game agora. Olha aí. Só me alancinha aqui, boa. Olha. Olha, tá ardão. Só mesmo, não só aí, ó. Pula, Deus. Tá durinho dando uma de mecânico. Tá dando uma de mecânico aí, Paulo. Olha. Vai correndo, Joe. Vai, louco. Vai, meu Deus. Vai aonde? Temos aí, tubarão. É assim que vai chegando. Mais uma semana começando. Bora. E amanheceu top hoje. Muito bem. Vamos lá fazer o descarregamento e eu vou ir pra casa, eu acho. Eu acho não, eu fico em casa. Eu vou buscar roupa, buscar uma coberta, um travesseiro. Depois, eu vou descarregando na quarta aqui, né? Passem de novo. Aí, dá boa. Vamos ver o descarregamento. Vamos ver o descarregamento. Vamos ver o descarregamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.